No review de hoje, eu vou falar com você a respeito do ômega 3, 6 e 9 e te mostrar de forma simples como você pode se cuidar de dentro pra fora. Pfefô, Tragrá, eu sou Afrânio Nogueira, sou executivo de expansão internacional do Grupo RinoD, sou profissional de marketing multinível e conduzo as pessoas direto aos seus objetivos. E caso você queira conhecer um pouco melhor o meu trabalho, aqui na descrição tem meus links particulares, você pode entrar em contato comigo. Como você pode ver, a gente já está aqui dentro do meu e-commerce e um dos objetivos, ou dos principais objetivos que todos nós temos, é poder ter saúde pra usufruir de tudo aquilo que a gente conquista durante a nossa jornada de trabalho, não é verdade? E uma das formas mais simples de se fazer isso é cuidando de dentro pra fora, é prevenir pra não ter que remediar. Todos nós já sabemos disso, mas a gente acaba não fazendo e hoje eu quero te dar uma opção simples e extraordinariamente poderosa pra você fazer isso. Aqui no primeiro link da descrição, você vai clicar e já vai abrir direto nessa página aqui do e-commerce, você vai ver aqui, ó, construtor Afrânio Vânia, você já vai acessar direto essa página, vai entrar aqui e vai escrever ômega. Escreveu ômega, deu enter, já vai abrir pra você aqui, ó, a linha de bem-estar, ômega 3, 6 e 9. Dentre os diversos benefícios do ômega 3, 6 e 9, eu quero falar pra vocês apenas alguns. Aqui na descrição, aqui em cima, no card, eu tô deixando pra você um vídeo, onde o doutor Laí Ribeiro explica detalhes a respeito sobre os benefícios do ômega 3, 6 e 9 pra nossa saúde. Mas olha aqui, ó, o composto de ômega 3, 6 e 9, HND, possui tripla proteção, deixando você mais saudável. Com óleo de peixe, linhaça e borragem, em uma única cápsula, é rico em EPA e DHA. Auxilia na manutenção dos níveis saudáveis de triglicerídeos e no controle dos níveis de colesterol. Possui ainda ação anti-inflamatória, mantendo o funcionamento adequado do sistema nervoso. Olha só, o ômega 3 atua na manutenção das membranas celulares, funções cerebrais e transmissão dos impulsos nervosos. Já ouviu falar que o ômega 3 melhora a memória, melhora a atenção? Tá aí um dos porquês. O ômega 6, ele interfere na formação das membranas celulares e da retina. Atua na síntese hormonal e colabora para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Olha o sistema defensivo do nosso corpo ficando mais poderoso. E olha aquela gripinha chata, aquele mal-estar, indo embora. Por causa da imunidade, tá cada vez melhor pelo fato de você colocar dentro do seu corpo um tipo de substância que o corpo conhece e sabe o que vai fazer com ela. Diferente se você botar um beta, um beta-bloqueador ou um remédio. Mas a respeito disso, vou deixar o doutor Laíte explicar que ele que é o especialista na área, né? Já o ômega 9, ele é anti-inflamatório e atua contra o envelhecimento precoce das células. E ainda ajuda a reduzir o colesterol ruim do sangue, que é o LDL. Ou seja, com poucas cápsulas por dia, você tem todo um benefício que o seu corpo sabe como vai fazer. E o seu corpo vai cuidar de você sem que você faça tanto esforço. Eu costumo dizer que com prevenção a gente investe. Com doença a gente gasta. Então tá aqui ômega 3, 6 e 9, HND. Uma forma simples de você poder cuidar muito bem da sua saúde de dentro pra fora. E poder usufruir de tudo que você vem conquistando pela sua jornada de vida. Aqui embaixo, na descrição, o primeiro link. Você clica e já acessa direto aqui a loja. Você já sabe como fazer pra achar qualquer coisa que você procure. É só pesquisar aqui aonde tá escrito digite aqui o que você deseja. E caso queira falar comigo pessoalmente, tem o link pro meu WhatsApp aqui embaixo. Tem o link pras minhas redes sociais. Eu tô à disposição pra poder te orientar. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Fica na paz. Pfefô Tragrá. Valeu. Tchau. Tchau. E aí E aí